O que este protocolo pretende é exatamente certificar as valências técnicas de qualidade que o Famalicau já tem e tentar, de certa forma, contribuir para um trajeto num aumento cada vez maior dessas valências técnicas através da formação de recursos humanos e alguns ajustamentos a serem necessários nas escolas de natação para que os munícipes possam beneficiar diretamente deste processo de certificação. Isto por um lado. E por outro lado, uma mais-valia para os técnicos de natação que vêem reconhecido o modelo de formação no âmbito da Federação Portuguesa de Natação e aquilo são os valores de referência para a aprendizagem para serem aplicados em todas as escolas de natação, por um lado, escalões de formação e treino e a todos os munícipes de uma forma geral. Eu já o disse, nós queremos ser cidade europeia de desporto não para o capricho, mas porque merecemos, porque trabalhamos, porque temos os famalicenses em número a praticar desporto e também temos associações que desenvolvem as suas modalidades que, com muita qualidade, conseguem ter sucessos desportivos muito relevantes nas mais variadas modalidades para que também o Conselho seja promovido por via do desporto, que tem uma força intrínseca para o promover. E nós precisamos de promoção, os territórios também competem entre si e famalicão, também por via do desporto, será promovido, ganhará notoriedade, ganhará prestígio à escala nacional e internacional. Mas esta protocolarização, digamos assim, vem obrigar-nos ainda mais a procurar isso e eu acho que será fantástico para os jovens famalicenses, eu que fui um jovem que partiu de aluno a atleta, podermos, não só os que estão em famalicão, mas todas nas piscinas do Conselho, poderem usufruir e terem uma maior oportunidade para seguirem uma carreira desportiva federada e quem sabe ser atletas de alta competição, não é? Esse o propósito. Estamos a fazer diligências por forma a que as piscinas de famalicão sejam ampliadas, não só para atender esta dimensão de competição, mas mais que isso, e no que respeita à dimensão de competição, precisamos de pistas de 50 metros, como aqui se ouviu o Sr. Presidente da Federação Portuguesa de Natação, que fez, como ouviram tal como eu, rasgados elogios a famalicão e se disponibilizou para confortar a nossa candidatura também à cidade europeia do desporto, mas como ele disse, nós temos que ter por um lado as piscinas de 50 metros, as pistas de 50 metros, para que esta realidade, sob o ponto de vista competitivo, seja incrementada, como eu estava a dizer, mas também precisamos de pistas de 25 metros, para que possamos atender todos os famalicenses, nomeadamente os mais sénios, que querem ter atividade aquática e neste momento já começamos a estar constrangidos. O que é 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 o que